O projeto Catadores de 3 de maio surgiu na Convenção Anual dos Colaboradores da Cicrede Noroeste em novembro de 2019 com o propósito de concretizar uma ação comunitária sustentável e de voluntariado. Com o objetivo de fortalecer as capacidades técnicas dos catadores e melhorar a qualidade da segurança no trabalho através da disponibilização de equipamentos, a Cicrede, a ACI, a CETREM, a FAOR, o Poder Público Municipal e a Global Comunities se uniram para viabilizar esse projeto com responsabilidade socioambiental. Em 2019, quando tivemos a convenção, um dos temas, o tema da convenção era fazer o bem e gerar o lucro. Por quê? Porque sempre a gente precisa de um pilar econômico para poder fazer o pilar social, que era esse projeto então de dar condições para eles, treiná-los, dar capacitação, propiciar um carrinho novo. Para quê? Para que eles pudessem desempenhar e desenvolver a atividade deles de uma forma mais profissional, com menos sofrimento, com real interesse em ajudá-los. Na tarde de quinta-feira, 22 de abril, foi realizada a entrega dos carrinhos do projeto Catadores de 3 de Maio a coletadoras de materiais recicláveis na cidade. Bom, meu nome é Rosa, eu sou a presidente da Asmar, e olha, para nós estar recebendo esse carrinho hoje é um, olha, um presente. Por causa que a dificuldade que os papeleiros passam, e até mesmo a situação dos carrinhos do pessoal, esse carrinho veio somente para ajudar, né? Só ajuda mesmo. Espero que os outros papeleiros do município também possam receber, né? A FAU participou diretamente nesse projeto no âmbito da engenharia do próprio equipamento. Foi um projeto muito prazeroso de se participar. Sim, projeto que nós somos convidados pelo Cicred, uma iniciativa que sonhando juntos sempre fica melhor, né? E aí com a participação da Global Communities, com a tecnologia de desenvolvimento social, também com a parceria da nossa co-irmã CETREM, né? Desenvolvemos um conjunto que está representado fisicamente no carrinho, claro, mas que tem a qualificação das pessoas, o entrelaçamento, novos áreas, né? Estimular eles a sonhar com dias melhores e dignificar essa profissão que é tão importante para as comunidades, né? Para a nossa cidade e geração de renda, de trabalho, né? Para essas pessoas. O carrinho foi pensado nos conceitos da engenharia, no sentido de fazer um carro forte, como precisa ser feito, confortável, leve, ergonômico e seguro. Por isso, materiais alternativos, vários testes, o carro foi todo desenhado num software de desenho mecânico, soldado em máquinas profissionais, como disse a professora, nas mesmas baias que soldam-se as colheitadeiras de ondeiro. Foi soldado esse carrinho, foi testado a campo, né? E a gente espera fazer vários deles, né? Para que esse equipamento de trabalho seja durável, né? E esteja a serviço da comunidade, sobretudo. Além dos carrinhos, também foram entregues os certificados dos cursos de extensão e os EPIs às participantes do projeto. Um projeto sendo coroado aqui hoje de maneira brilhante. No que consistiu a participação da CETREM nesse projeto? Bom, a participação da CETREM consiste justamente na capacitação e na qualificação dessas pessoas, dessas famílias, que se destinam justamente a obter a sua renda a partir desses materiais que eles recolhem. Então, um trabalho muito digno e a CETREM, como instituição comunitária, justamente cumpre o seu papel a partir do momento que ela possibilita a essas pessoas mais conhecimento e mais condições de trabalho a partir desse projeto. Então, um projeto que visa justamente oportunizar essas pessoas que tenham um trabalho mais digno e a partir da renda, então, também melhorar a sua qualidade de vida. A gente observou aqui que o trabalho delas é fundamental na sociedade. É um trabalho que é tão digno quanto qualquer outra profissão. E talvez até mais digno porque ela trata exatamente de assuntos que outras pessoas teriam receio em executá-lo. Incentivar essa prática ambiental. E eu soube também que há também a educação, além da educação ambiental, a educação financeira, um projeto de vida também sendo ensinado para eles aqui nos cursos dentro da CETREM. É verdade. São pessoas que realizam um trabalho digno e a partir daquilo que nós, no dia a dia, descartamos. Então, as pessoas, elas conseguem obter renda justamente quando elas percebem que há uma oportunidade por trás disso e a partir disso, então, obtêm o sustento para as suas famílias. Então, tanto os carrinhos que foram entregues hoje quanto os cursos que foram oportunizados possibilitam a essas pessoas justamente um melhor relacionamento na comunidade, um trabalho de dignidade maior e também, é claro, possibilita a eles que possam proporcionar melhores condições de vida também para os seus filhos e que os seus filhos também percebam o quanto eles podem ser valorizados por essas instituições. Então, vocês percebem que são tudo instituições que não visam lucro, né? Tanto a CETREM quanto a FAOR, o CICRED, a Global Communities, o Poder Público, né? São instituições que não visam lucro e sim dar um retorno às comunidades a partir daquilo que eles obtêm, né? Com as suas rendas. Então, essas instituições devolvem um pouquinho daquilo que elas conquistam para também possibilitar essas pessoas que possam também conquistar aquilo que elas tanto almejam. Roseli Bianchi é da Global Communities, que atua em 32 países e aqui no Brasil também em vários estados. É uma das articuladoras desse movimento aqui hoje que partiu de uma ideia dentro da CICRED Noroeste e que contou com a sua gestão, com a sua articulação para que tudo viesse a acontecer. Um momento muito especial aqui hoje na CETREM. É isso mesmo. O nosso trabalho, então, enquanto a Global Communities é fazer toda essa comunicação e todo o gerenciamento da execução desse projeto, né? Ele é um projeto que, claro, em função da pandemia ele se acendeu um pouco mais do que nós estávamos prevendo mas ele requer um cuidado e também para que todos os parceiros estivessem bem alinhados, né? Então, esse foi o nosso papel fazer todo esse gerenciamento, essa articulação entre os parceiros e fundamentalmente com os catadores que eram os principais beneficiados, né? A gente observa que aqui na cidade há pelo menos 20 profissionais que a gente pode chamá-los aqui de agentes ambientais. Essa ação não consiste apenas em entregar esses carrinhos vai muito além disso. Exato. Na verdade, sim. A entrega dos carrinhos, ele é o resultado final. Mas todo o projeto, ele foi desenhado pensando em muito mais que a entrega dos carrinhos. Foi pensado no empoderamento dessas pessoas em desenvolver a autonomia em melhorar a qualidade de trabalho dessas pessoas e também em desenvolver a autoestima delas. São pessoas que, por isso só por exercer uma função uma profissão de bastidores muitas vezes eles não são reconhecidos na comunidade ou muitas vezes até identificados, né? Então a ideia era, além de gerar aí uma melhoria na qualidade de trabalho mas também era dar uma visibilidade a essas pessoas e consequentemente isso vai melhorar a autoestima isso vai engajar mais ainda para eles participarem de outras ações, de outras melhorias e o que a gente diz também é eles serem protagonistas, né? Não adianta só alguém, um parceiro pensar em dar algo para eles eles precisam fazer parte disso eles precisam querer isso e precisam também conquistar, né? Então quando eles se tornam protagonistas a chance deles serem mais autônomos é muito maior. Então o SCRED, como forma cooperativa chamou entidades para auxiliar então foi conversado com a CI foi conversado com a FAOR foi conversado com o CETREM foi conversado com o Poder Público de 3 de Maio e ainda a Global que é uma instituição que trabalha esse tipo de projeto nos auxiliou no desenvolvimento de todo ele na formação de parcerias para que a gente pudesse desenvolver da melhor forma possível, né? poderíamos ter pego dinheiro e comprado os carrinhos talvez sim mas a ideia é ir além é impactar as pessoas de forma positiva dar condições muito naquela linha de que dar o peixe pronto não resolve o problema, né? Então é através desses pequenos gestos desse pequeno exemplo a gente quer provocar outros exemplos e provocar outras entidades provocar outras empresas a também fazer o bem e aí Obrigado.